O que é isso aqui? É comida, hein? Mãe, fala pra mim. Você tá grávida mesmo? Eu não sei, filho. Parece que às vezes eu tô... Às vezes eu acho que eu não tô. Porque, sinceramente... Chutar não chuta, então o sapatão não é. Não é. Claro que não é. Aquelas é mais agressivo, entendeu? Eu não sei. Tá confusa, não sabe. Olha, eu não sei o que eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome. A geladeira lá de casa tá igual a minha conta bancária. Zerada. Ai, ô, sem humor. Sincera, mas vai trabalhar. Não, vai trabalhar. Para, mãe, não posso. Eu tô com fome. Eu com fome, eu fico fraquinho, sem forças pra trabalhar. Mas pra se esfregar no fraco, tu não perde as forças, né? Prioridades, mami. Prioridades. Meu Deus do céu! Porra! Porra! Não para com esse tiro, esse inferno desses tiros. Eu não me acostumo. Porra! Se não é comida, o que tem nessa bolsa? É isso aqui, ó. O que é isso? Tu não tá sabendo? Que vai ter a promoção daquele mercado. Mercado Família. Gente, mãe, mas tem que ir vestida assim. Claro, porque o Mercado Família, nossa, parece família quando se reúne. É, tiro, porrada e bomba. Ó, é verdade, hein? A minha ex, ano passado, ficou um mês sem andar por causa de uma peça de picanha. Também, né, com a tua peça de picanha. Eu cheguei água aqui um pouco. E aí... Amor! 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 Meu Deus, que saudade, filho! Saudade! Caramba, tá forte! É que eu tô malhando, eu tô malhando! Não, falei forte querendo dizer gordo, tá? É pra não ser gordofóbico eu falei forte, tá bom? Não mexe não! Que dinamitizinha é essa aqui? Não tem nada aqui, não tem nada. Que que é isso? Pabllo! Caramba! Meu Deus do céu, que que é isso? É minha fantasia de carnaval. Carnaval tá aí, né? Como assim, o carnaval ainda falta muito, Pabllo. Pois é, menino. Um ano passa e a gente nem vê, não é verdade? Tá aí. Daqui a pouco tem até bloco. Bloco com fantasia de homem bomba. Ô, Pabllo, tu foi demitido da prisão? Não, não sou demitido. Peguei uma folga só. Olha aqui, Pabllo. Volta pra lá. Aqui fora tá mais perigoso que lá de dentro. Ai, olha aqui. Abaixa. Abaixa, gente. Olha o que chega, não tem medo, não. Não, esses daí é só traçante pra colorir a comunidade. Pabllo, lá na cadeia pelo menos tem comida. Aqui em casa, não tem nada. Eu mesmo tô pensando em fazer alguma merda só pra ser preso. Pra quê? Tu acha mesmo que pobre favelado precisa fazer merda pra ser preso? Eu, hein? Se eles se esmarem com a tua cara, tu já é preso. Eu vou entrando que eu tenho que usar o banheiro, beleza? Tá. Use o fósforo depois. Eu tô indo lá também daqui a pouco. Ô, dona Graça, cuidado no mercado que aquilo ali tá uma zona de guerra, hein? Que o mercado tá o quê? Uma zona de guerra, até um campo de guerra. Ah, é, amor? Eu moro na favela. Campo de guerra pra mim é jardim de infância. Mãe, é? Tô avisando. Ô, mãe, eu vou ficar por aqui e tapear a minha fome aqui mesmo, tá? Ih. Vai comer de graça? Ó, não vendo fiada aqui não, hein? Ih, quem precisa de dinheiro pra comer com os alhos? Pelo menos olhar não tira pedaço, né? Não sei, porque o Maiko tem um olho... Aquele que nada a ver, mas tudo enxerga. Ah, esse daí a gente faz até casamento. Tchau, tchau, tchau.